Revelado duas novas skins, uma com vídeo, gameplay ainda por cima, vamos verificar o resultado da enquete do interesse do Alonehags que eu postei aí semana passada e vamos avaliar o resultado e o interesse da comunidade com essa nova unidade SSSX, vulgo personagem do aniversário aqui em Sankseye Awakening e como hoje é terça-feira, vamos conferir também as notas de atualização, verificar o que tem de oficial para atualização amanhã então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Nenji, Sankseye Awakening, então bora lá conferir eu postei um vídeo de spoilers esse fim de semana e não tinha grandes coisas para essa semana porém teve um evento que eu esqueci de avisar e a galera também não avisou dos spoilers mas é a classificação da temporada, sempre chega aí na última semana de cada mês e é um evento bem legal porque é só você chegar no Imortal que você já resgata tudo se você não chega no Imortal, você resgata conforme a quantidade do ranking que você chegar no PVP então é bem legal aí essa classificação da temporada, é um evento só de logar praticamente então beleza, teremos aí a convocação temática dos personagens divinos sendo eles compostos por Leão Divino, Shuro Divino, Aquário Divino, que é o Camus que inclusive esse vai ser o único dos quatro que estará na pool de vocações a partir da quarta-feira da semana que vem e o Aiolos Divino, tá certo? no vídeo de ontem eu falo um pouquinho mais sobre cada situação deles no meta então se vocês não viram, gostaria de saber, dá uma colada no vídeo que eu vou deixar no descarga desse daqui, beleza? continuando aqui, referente aos eventos, teremos o Forest Arrow que o nome tá bem diferente, mas de acordo com os vazamentos, né? falaram que vai ser a skin do Shura e faz sentido também ter a skin do Shura pelo nome que não que tá aparecendo Arqueiro da Floresta, se não me engano é Arqueiro da Floresta, né? a tradução mas a tradução aqui ficou... cadê o nome aqui? aqui não tem o nome mas seria essa a skin aqui do Shura é uma skin de base 15 então vai dar muito, muito XP mesmo essa skin e se a gente chegar aqui, ó no Cox, aqui já dá pra ver o nome da skin, né? não sei se tem outra tela que dá pra ver mas aqui, ó, Guerreiro do Bosque Bosque, Floresta, é quase a mesma coisa Arrow Arqueiro, né? que é um guerreiro aí com Arqueflexia viu como isso tá fazendo muito sentido o que eu estou dizendo pra vocês? então eu acredito que vai ser esse Shura com sua calça aí bem peculiar mas é um personagem que tá, tá estiloso, né cara? ele tá usando capa, né? então capa e asas deixa o personagem mais berés e é isso, galera é referente ao skin flip que ele deve chegar teremos aí o Santuário Jornal se não me engano é o registro do Santuário aquele evento que a gente tem as missões de estrelinha que dá pra pegar um livro Patreon mais barato também e conseguimos pegar recompensas aí aqui de baixo é um evento até ok de missões escas também então deve chegar esse aí amanhã ou, né? eu posso estar errado e é outro evento porque aqui ficava aí escrito Records, né? Situário Records e não está o nome mudou então não sei se vai ser esse o evento mesmo mas amanhã eu vou trazer tudo aí pra vocês também e assim é só esses eventos mesmo, tá? pode vir evento surpresa de acordo com os vazamentos seria isso mesmo, tá? eu até revi aqui os vazamentos e tal do meu vídeo do fim de semana e nele só tem também esses poucos eventos poderia aparecer aí também o gacha que eles não estão avisando mais daqui a mensal poderia aparecer o gacha de flores e poderia aparecer também a inspecção do Santuário não contei quantas semanas que tem normalmente eles vêm a cada 4, 5 semanas o evento do gacha de flores e do inspecção do Santuário então pode acontecer desses dois eventos aparecer tá certo? mas referente a premiação aqui mesmo só a classificação da temporada que vai ter aí umas recompensas um pouco mais acima da média e vai ser uma semana bem fraquinha e por ter apenas 3 eventos eu acredito que sim possa ter aí algum evento extra pelo menos mas isso aí a gente só vai ter certeza amanhã que eu vou trazer o vídeo de cobertura da atualização entre o mais ou menos 8 da manhã pra vocês, tá certo? agora vamos para os outros conteúdos primeiro vamos conhecer aqui o faraó é, a skin do faraó foi revelada aqui em imagem 3D né tipo, com outra tética, né de conceitual e a gente vê que ele tá um faraó meio estilo faraó mesmo com sapatrines aqui um sapatinho social não sei se usavam isso anteriormente mas é o que ele tinha para a sua fantasia de faraó eu gostei porque pega a temática do personagem também então pra mim tá ok e imagino que a skin no game vai ficar bem bem estilosa mesmo e aí qual nota que vocês dão aí para o faraó? eu pela originalidade e baseado na lore do personagem eu acho que tá 6 estrelas pra mim tá uma skin aí bem interessante para o personagem faraó afinal de contas ele está usando uma skin dele mesmo né então faz todo sentido ele estar com alguma temática egípcia e qualquer temática egípcia no faraó eu irei aprovar que está de acordo com ele mas como a gente já vai ter essa também eu acho meio difícil ele aparecer com outra skin aí do Egito embora eu poderia usar temática noobs e tal seria interessante a outra skin é a da Marim né e da Marim veio aqui com o vídeo de gameplay e revelação vamos conferir ela é da vibe do colegial que tem do Ayakos que a gente recebeu esse mês gratuitamente por login de 22 dias do Hades e do Minus e da Comandante Pandora se eu não me engano ela tá com o mesmo visual o mesmo fundo né vocês podem ver aí o mesmo fundo do da parte de cima do colégio que no meu colégio não tinha isso só vejo isso nos colégios em animes né pra falar a verdade então aqui ela dando o seu golpe ataque básico e sua águia também não sei se teve mudança de paleta de cores mas é isso daí que tivemos da skin da Marim então é uma skin ok ok não né não tem nada a ver com a personagem ainda mais que a gente tá falando a Marim que é uma personagem mestra do Seiya né ela não imagino uma mestra ainda sendo uma colegial mas enfim a skin não tá feia mas não tem nada a ver com a temática do jogo olha aqui ó tem as asinhas aqui no pé também ó só que parecendo asas deve ser asas de águia mas parece muito do Seiya só que com paleta de cores azul mas enfim esse é o ataque básico dela eu acho que não teve nem mudança de paleta de cores na skin dela mas a galera que é fã de garotinhas colegial né que sempre tem galera que gosta de garotinhas colegial vai curtir então agora pra fechar vamos ver o resultado da enquete do interesse do Alune Hags Lost Canvas mas antes deixa aquela moral galera que só like a sua inscrição e se possível compartilhar vocês estão ligados isso ajuda demais aqui o canal então vamos ver aqui o resultado da enquete então coloquei aqui gostei não gostei e ainda não conheço o personagem porque nem todos tiveram a oportunidade de ver ainda o personagem embora eu postei essa enquete um dia ou dois dias depois da divulgação da gameplay dele e comentando com vocês o que que acontece 57% da galera gostou do Alune e 17% não gostou 26% não votou se a gente pegar aqui os 26% e dividir por 2 não dividiria por 2 pra aumentar 13% em cada um porque o interesse da galera que viu é muito maior então acho que aumentaria aqui pelo menos mais uns 20% saca mas se a gente pegar aqui metade vai dar 70% então o Alune até que tá bem aprovado aí tá com um recebimento bem legal eu vi muitos comentários sobre o Alune falando ah o personagem ele faz muita coisa mas não faz muito eficiente estilo Poseidon a exclamação de Atena que faz muita coisa mas é nada eficiente nas várias propostas que o personagem tem o Alune ele realmente ele faz muita coisa mas o que eu mais vejo nele ele é debuff tá galera ele não é um DPS principal ele vai lembrar muito o Saga Sapuri por exemplo talvez aí quem mais um Shijima só que né melhor né que Shijima meio que é meio estranho comparar ele vai lembrar isso mas ele me lembra muito o Saga Sapuri devido ao aumento de dano que ele aplica na equipe inimiga inteira ele provavelmente vai combater demais com dano em área e dano em área tá no meta hoje e vamos ver aquele lance da barrinha que a barrinha dele eu vi no setor de teste não estava funcionando pelo menos eu não consegui identificar que estava funcionando dele reduzir a barrinha o enchimento dela pela metade se isso acontecer a gente sabe que Itanata e Serafina estão muito tóxicos hoje no meta e diminuir pela metade das vezes a ativação da tsunami da Serafina e do poder final do Itanatus vai ajudar e muito e você poderá jogar com o seu Itanatus e se o inimigo não tiver o Alone o seu Itanatus vai ter teoricamente o dobro de chance o dobro de barra de brancamento de barra que é o normal do que o do inimigo fazendo com que o seu Itanatus enche muito mais barra lembrando que o Alone também é um personagem de alvo único fazendo com que enche menos barra da Serafina e do Alone e do Itanatus também se isso funcionar vamos ver amanhã que amanhã que ele deve chegar no servidor chinês e eu vou trazer live amanhã de manhã jogando aqui com vocês e trazer a review a tarde das minhas primeiras impressões eu estou com boas perspectivas perspectivas que seria o ideal estou com boas expectativas do Alone eu entraria nessa vibe de 70% mais dos interessados no Alone além dele estar um personagem bem estiloso mesmo gostei demais do visual do Alone Lost Canvas e é isso a recepção da galera pelo menos no servidor de teste só lendo o texto porque a gente não viu a gameplay dele toda certinha está hypado imagina se funcionar tudo se funcionar tudo conforme o texto acredito que possa ser ainda melhor o único receio que eu tenho dele é referente ao dano mas o Alone ele não é o DPS principal ele seria o suporte de dano ele lembraria um pouquinho a vibe do Shiryu do Shudivino porém esses aí são mais defensivos lembraria um pouquinho do Abafo que a longo prazo vai causando dano de sangramento saca quem mais que seria que a longo prazo um Lune um Lune é tipo isso o Lune também é aquele personagem que a longo prazo vai causando o seu dano o Alone será essa vibe seria um suporte DPS o foco dele não é DPS principal o foco dele é debuffar os inimigos e tal aumentando o dano da sua equipe para causar na equipe inimiga e aí ele vai colocando seus debuffs que demoram arrancar a vida dos inimigos sei lá duas três ações dos inimigos enfim não entendi muito bem como funcionam aqueles debuffs e aí ele vai causando dano verdadeiro no inimigo que não é um dano que nossa vai dar hit kill mas é um dano extra porque o foco do Alone é facilitar com que o resto da sua formação elimine o inimigo essa foi a interpretação que eu tive do Alone e vamos ver se amanhã isso vai concretizar também vou fazer a live jogando mais ou menos uma hora a duas horas com ele amanhã e vamos trazer aí minhas primeiras impressões resumido aqui no gameplay beleza para conferir meu canal de lives link na descrição que é outro canal aqui no youtube e é isso galera esse aí foi o resultado da enquete essas foram as notícias de hoje as skins as notas de atualização a semana está bem paia se aparecer um evento extra será muito bom mas se aparecer algum evento extra talvez fique mediano a semana mas é isso a gente sempre tem uma semana porca aí no mês e vai fechar o mês como semana porca vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui comme van as notas as notas as notas as notas as notas as notas 16 16 o Legenda por Sônia Ruberti